E aí galera, sejam bem-vindos, com vocês o Geek Shooter, it's me. Vou jogar a Easy Rag do Mario no pesadelo. Galera, só não me fazem a pergunta, que Mario? Brincadeira à parte, é claro que é o Mario Bros. Maneiro sol atrás da nuvem. Também galera, vou mostrar como vocês poderão pegar o projeto atrás do Pizza. Esse projeto fica no mapa dessa Easy Rag. E para poder acessar essa Easy Rag, é literalmente entrando pelo cano. Que é por esse cano, que fica no meio dessa chaminé. Agora vou mostrar no mapa, a localização dessa chaminé. Ela fica bem aqui, no mapa da cidade velha. É só subir nessa chaminé. E interagir, puxar, para remover a tampa desse cano. Minha arma deu uma bugada, ficou dentro do cano. E agora galera, apareceu para poder interagir, com essa descrição, o Word 1-1. Se referindo, a primeira fase, do jogo Super Mario Bros. Lá de 1900 e antigamente. Agora é só interagir, e fazer o que o Mario mais faz. Entrar pelo cano. Bora lá. Aqui estou galera, no mapa da Easy Rag do Mario. Aqui na frente, tem o primeiro zumbi. E ele está caracterizado, que nem o bichinho. Minha voz quase não saiu, porque eles estão roucos. O bichinho, no jogo Super Mario Bros. Sendo que eu não lembro o nome desse bicho. Porque tem anos e anos, que eu não jogo Super Mario Bros. Não tem como atacá-lo galera. Porque o jogo identifica que aqui é uma área segura. Olha lá. Zona segura, tanto faz. Mas para poder matá-lo, é só correr na direção dele. Ele veio correndo na minha, e foi atropelado. Galera, se vocês caírem nessa água vermelha, vocês não irão morrer. Porque vocês simplesmente voltarão ali para o começo. Onde eu apareci. E aqui nesses cubos, os amarelos dão itens mastigáveis. E os marrons são destruídos. Estou me relembrando. Na época que eu joguei várias vezes Super Mario Bros. Super Mario Bros. Minha voz de novo quase não saiu. Joguei muito Super Mario Bros. Mais itens mastigáveis. Sendo que eu não preciso deles. Não perdi vitalidade ainda. Galera, para vocês pegarem o projeto traje do pizza. Vocês passarão a partir de agora, contar quatro canos. Aqui está o primeiro. O segundo. Aqui embaixo tem um zumbi. É só pular em cima dele. Pronto, ele morreu. Terceiro cano. Mais dois zumbis. Ah, eles caem na água vermelha. Eles morrem. E aqui está o quarto cano. Aí vocês olham para baixo. E ao descerem, continuem olhando para baixo. E aí vocês contam sete cubos a partir do cubo que vocês estão em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. É só olhar para cima. Sem mexer no personagem. Vocês irão ver nada, como vocês estão vendo agora. Só pular. E aí aparece esse cubo rosado que estava oculto, invisível. Só subir nele. E aqui está. Projeto traje do pizza. Ali embaixo vai aparecer lá na frente o suicida. Olha lá. Ele vem correndo. Parece que a gente está dançando ou rebolando, sei lá. Zumbi grávido. Perdeu um pouquinho de dano. Perdi. Ah, perdi um só. Queria perder um pouco mais para poder pegar itens. Mastigáveis. Como é bom. Voltar um pouquinho, né. Na época que eu jogava. Super Mario Bros. É bom ter um pouquinho de nostalgia. Aí tem três nubis. Não sei se eu vou conseguir atropelar os três. Dois eu matei. Ah, dois eu tinha matado. E agora o terceiro. Um deles. Correu na minha direção. Mas foi e vão. Como estou com a vitalidade cheia. Não vou ficar perdendo mais tempo em destruir os blocos. Mais dois zumbis. Se eu não me engano. Ah, não. Tinha uns blocos barrons. São vários ali no alto. Mas que eu passei direto. Porque tinham dois zumbis. Mas deixa pra lá. Quando vocês jogarem aqui, galera. Vocês dão uma explorada maior, tá. Porque. Eu estou jogando mais para poder mostrar para vocês. Não só a localização dessa easter egg. Mas para vocês terem uma ideia. Como que ela é. E aqui, galera. É o final. Que nem. Na fase. Do Super Mario Bros. Lá de 1900 antigamente. É só correr. E pular na beirada. Para descer. Pelaquele mastro. Que no jogo. Erguia. Uma bandeira. Para quem jogou. Vai se lembrar. Vai se recordar. E aqui. Quando eu descer. Irão. Soltar fogos. Irão. No caso. Como se fosse alguém. Mas no caso. É o jogo. Bora lá. Sei que não fui eu. Que soltei os fogos. E aqui está, galera. O final. O final. Minha voz de novo. Quase não saiu. E essa foi a Easy Rag do Mario. Espero que vocês tenham gostado. E curtido. E que vocês possam vir. Aqui. Nessa Easy Rag. Poder jogá-la. E se divertirem também. Além de vocês pegarem o projeto. Traje do pizza. Um grande abraço. E até a próxima Easy Rag. Fui. 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 Fui.